DEMOCRACIA! Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! A nossa luta é todo dia! Não vai ter golpe, vai ter democracia! A nossa luta é todo dia! Não vai ter golpe, vai ter democracia! A nossa luta é todo dia! Não vai ter golpe, vai ter democracia! A nossa luta é todo dia! Não vai ter golpe, vai ter democracia! A nossa luta é todo dia! A nossa luta é todo dia! A nossa luta é todo dia!